Hoje eu acordei Com a vontade de mandar um texto Do tamanho do mundo Mas eu não mandei Escrevi Apaguei Escrevi Apaguei Eu nem sei Quantas vezes o meu dedo foi Não enviar e desviei Se eu mando o que eu penso A gente não volta Aí a foto dela some na hora E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto com legenda Vida nova E toda vez que eu vou pra deixar Ela eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade Dá de mandar pra longe Eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar Ela eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade Dá de mandar pra longe Que eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou um covarde assumido E o medo de te perder Os meus argumentos começam perdidos Aí quem diz que eu errei E corte-se Deus O danadinho dos paredões Tem que ter muita coragem numa hora dessa Ô sentimento Se eu mando o que eu penso Se eu mando o que eu penso A gente não volta Aí a foto dela some na hora E se eu conheço bem Se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto com legenda Vida nova E toda vez que eu vou pra deixar Ela eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade Dá de mandar pra longe Eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar Ela eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade Dá de mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou um covarde assumido E o medo de te perder Os meus argumentos começam perdidos Aí quem diz que eu envio Traga outra gelada pra nós aí, uai! Traga outra gelada pra nós beber aí, uai! Você já foi de azedo Os meus contatos Já revirou todas as conversas De cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo Não viu nada suspeito Igote C10 Mas o erro do errado É achar que faz tudo direito Mais um detalhe não escapou do seu olho Ela cismou com um contato diferente E disse Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você tá uma mensagem De provar o que você valeu de me perder Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você tá uma mensagem De provar o que você valeu de me perder Aí eu vou fazer o que eu ver Me enferrei, amigas e amigas Mas essa história também pode acontecer diferente Mais um detalhe não escapou do seu olho Ela cismou com um contato diferente E disse Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver E mesmo o nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você tá uma mensagem Você tá uma mensagem De provar o que você valeu de me perder Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver Se o nada a ver E mesmo o nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você tá uma mensagem De provar o que você valeu de me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o quê Tlg Produções Acende meus recordes Daniel Chibison O sentimento Ei tô penado Traz uma gelada pra nós bebê aí Fecha os olhos Tiro a roupa Escolto a boca Tenho medo Que acalma Meu desejo Que me leva Até o céu Surreal Surreal Bom demais Pena que toda vez A gente faz amor Eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor A gente faz amor Eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo imortal Fecha os olhos Tiro a roupa Tiro a roupa Solta a boca Tiro a roupa 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 Igote Cedeiros, o danadinho dos paredões Cedo ou tarde, isso ia acontecer No mesmo rolê que eu, minha ex e você Ela vai fazer raiva, mas não se estressa Me beija na boca, ainda tem muita festa Qualquer ida no banheiro a gente se topa Igote Cedeiros Aí vai ser a hora certa pra te apresentar Esse aqui é meu acerto Agora eu acertei em cheio Pela primeira vez do meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Pela primeira vez do meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Ela vai fazer raiva, mas não se estressa Me beija na boca, ainda tem muita festa Qualquer ida no banheiro a gente se tromba Aí vai ser a hora certa pra te apresentar Esse aqui é meu acerto Agora eu acertei em cheio Pela primeira vez do meu lado esquerdo Pela primeira vez do meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Pela primeira vez do meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Eita ferraz Dedo no volume boneco Abração pra galera dos paredões Eita ferraz Traga uma gelada pra nós bebê Dedo no volume boneco Vai chorar Vai chorar Me abraçar Ao mesmo tempo não me sinto abraçado Você me beija Ao mesmo tempo não me sinto beijado Parece que você é um fantasma nessa casa Te ver ou não te ver Pra mim não tá mudando nada Me assusta ter você E mesmo assim fazendo falta Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Deixa eu viver Deixa eu viver Não me sinto abraçado Não me sinto abraçado Você me beija Ao mesmo tempo não me sinto beijado Parece que você é um fantasma nessa casa Te ver ou não te ver Pra mim não tá mudando nada Me assusta ter você E mesmo assim fazendo falta Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Deixa eu viver Deixa eu viver Deixa eu viver Traz uma gelada pra nós bebê aí, uai! Ei, vou pegar E tudo ferraiz Endo ferraiz Endo ferraiz Endo ferraiz Endo ferraiz Bota o sentimento, big! Só Deus sabe o que o meu olho vai chorar pra te esquecer Vai doer Mas eu vou ter que te tirar da marra do meu coração E eu vou ter que dar um tempo e me livrar dessa saudade Se dotar E eu vou ter que engolizar com essa decepção De ter amado muito E seu amor de menos Mas o coração é cego Quando o assunto é sentimento Eu te desejo sorte E que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triste É fora Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca que se vai ser Eis do meu coração Namorando Namorando É fora Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas se privar, se é top aqui do meu colchão Namorando 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 E gote e CDs O danadinho dos paraíso Eu não alcanço o seu amor do menos Mas o coração é cego Quando o assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis ser vocês do meu coração Namorando, namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas se privar, se é top aqui do meu colchão Namorando, namorando é foda Eita Fernandes Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Tem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Com decisão de o que nunca vai ser lançado, algo incompleto Uma história que parou pela metade, se imagina o resto Tem saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim E agora o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato, a filha boiadeira Nossa vida no mato, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo, não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo, não sendo a vida inteira Tem saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim E agora o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato, a filha boiadeira Nossa vida no mato, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo, não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo, não sendo a vida inteira Mesmo não sendo a vida inteira, vai ser amor Volta pra mim virar Heitor Ferraz Heitor Ferraz Heitor Ferraz Vai chorar é Terminou Terminou, espalhou pra todo mundo Enchei uma boca pra dizer que tá feliz e me perder E que seu beijo vai virar assunto Mas o assunto é fiel Aparecendo de mãos dadas contra alguém Jogando na sua cara que eu te superei Doeu, eu sei Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar E eu vi de longe sua volta por cima Indo de água abaixo, assistindo a minha Porque quando cê me viu Seu brilho subiu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo é pouco pra falar dor Porque quando cê me viu Seu brilho subiu E pra mim é sorte Cão que late não morde Cão que late não morde Vai chorar é Traz uma gelada pra nós beber Mais um assunto foi eu Aparecendo de mãos dadas contra alguém Jogando na sua cara que eu te superei Doeu, eu sei Porque quando cê me viu Seu brilho subiu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo é pouco pra falar dor Porque quando cê me viu Seu brilho subiu E pra mim é sorte Cão que late não morde Cão que late não morde Dedo no volume boneco Traz uma gelada pra nós beber E aí uai E aí uai Foi mal aí, se eu não sei te chamar de ex É que a fila travou nas suas ruas Não tô implorando pra você voltar pra mim Mas se quiser vir Tem muita coisa sua nesse guarda-bopa Não quero jogar, pode começar do zero Meu Dego ainda te amo, meu Dego ainda te quero Tem muita coisa sua nesse guarda-bopa Não quero jogar, pode começar do zero Meu Dego ainda te amo, meu Dego ainda te quero Foi mal aí, se eu não sei te chamar de ex É que a fila travou nas suas ruas Não tô implorando pra você voltar pra mim Mas se quiser vir Tem muita coisa sua nesse guarda-bopa Não quero jogar, pode começar do zero Meu Dego ainda te amo, meu Dego ainda te quero Tem muita coisa sua nesse guarda-bopa Não quero jogar, pode começar do zero Meu Dego ainda te amo Meu Dego ainda te amo, meu Dego ainda te amo Abre a mariscar, caroção, viu? Eito 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 Eita Tá na lista Queria ser o cara Que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer Você lembrar de mim Sem querer Igote C10 Sei que namorado moça Cadê seu namorado Moça E é nessa hora que Você vai sair feito louco E ser das bebidas Das amigas da moça E me liga falando Me busca Te amo Me perdoa Você que namorado moça Cadê seu namorado Moça E é nessa hora que Você vai sair feito louco Esquecer das bebidas Das amigas da moça Me liga falando Me busca Te amo Me perdoa Você tem namorado moça Ento Ferraz Ento Ferraz Ento Ferraz Ento no volume, moleque Queria ser o seu namorado moça Queria ser o segurança da boate Cadê seu namorado moça Cadê seu namorado moça Cadê seu namorado moça E é nessa hora que você vai sair feito louco Esquecer das bebidas das amigas da moça E me liga falando E me liga falando Me busca Te amo Me perdoa Você tem namorado moça Você tem namorado moça Vai chorar Ela só fala de você O meu sonho é ver você entrar por essa porta Não pra pegar suas coisas É pra dizer que tá de volta Diz que ao menos vai considerar Talvez Pisa Eu não me vejo sem você Diz que a mágoa vai passar Não tenho outro pra ser teu ex Eu nunca vou me acostumar Eu não me vejo sem você Saudade do nosso calor Meu coração tá quase embolorado Ficou no armário mais de quem tocou Tá no cantinho em que você deixou Tô bebendo mais do que o normal Dormindo pouco e sem comer Saudade se mudou aqui pra casa Pior que ela só fala de você O meu sonho é ver você entrar por essa porta Não pra pegar suas coisas É pra dizer que tá de volta Diz que ao menos vai considerar Talvez Talvez Eu não me vejo sem você Diz que a mágoa vai passar Não tenho outro pra ser teu ex Eu nunca vou me perdoar Eu não me vejo sem você Saudade do nosso calor Meu coração tá quase embolorado Ficou no armário mais de quem tocou Tá no cantinho em que você deixou Em dúvida Esperando na mesa já passou das seis Eu pego o celular e ligo outra vez Mais uma vez você me deixa Esperando aqui E aí me liga As três da madrugada querendo me ver Eu não atendo mas penso em você Eu não atendo mas penso em você Fico pensando em você Imagine aí Você e o seu Zé entrando na igreja A Julinha correndo e bagunçando a mesa O padre meio doido querendo cerveja Imagine aí Imagine aí Você me abraçando Tirando minha roupa Você tirando selfie Beijando minha boca Nós em quatro paredes Fazendo loucuras E até na parede As nossas aventuras Traz mais uma pra nós bebê Arrinho, uai Ei, tô ferrinhas E aí me liga As três da madrugada querendo me ver Eu não atendo mas penso em você Fico pensando em você Imagina aí Você e o seu Zé entrando na igreja A Julinha correndo e bagunçando a mesa E o padre meio doido querendo cerveja Imagina aí Você me abraçando Tirando minha roupa Você tirando selfie Beijando minha boca Nós em quatro paredes Fazendo loucuras Imagina aí Você e o seu Zé entrando na igreja A Julinha correndo e bagunçando a mesa E o padre meio doido querendo cerveja Imagina aí Você me abraçando Tirando minha roupa Você tirando selfie Beijando minha boca Nós em quatro paredes Fazendo loucuras E até na parede As nossas aventuras E até na parede As nossas aventuras E gote cedeis E gote cedeis O danadinho dos paredões Heitor Ferraz Heitor Ferraz Foi buscar carinho Onde nunca teve Foi buscar amor Foi buscar amor Deu com o coração na parede Agora tá achando que é assim Só estalar o dedo e dizer sim Você não merece consideração Mas manda localização Mas manda localização Eu tô indo aí E tá motivo pra chorar de novo E tá motivo pra chorar de novo Eu tô indo aí Pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo Eu tô indo aí Corra com seu batom Minha cara de palhaço Minha cara de palhaço Falar o meu teu bim pro eu te amo Falso E eu tô indo aí Pra volta sem você E com raiva de mim Traz uma gelada pra nós Agora tá achando que é assim Só estalar o dedo e dizer sim Você não merece consideração Mas manda localização Eu tô indo aí Eu tô indo aí Buscar motivo pra chorar de novo Eu tô indo aí Pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo Eu tô indo aí Corra com seu batom Minha cara de palhaço Falar o meu teu bim pro eu te amo Falso Eu tô indo aí Eu tô indo aí Eu tô indo aí Buscar motivo pra chorar de novo Eu tô indo aí Pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo Eu tô indo aí Corra com seu batom Minha cara de palhaço Falar o meu teu bim pro eu te amo Falso Eu tô indo aí Eu tô indo aí Por que será né Por que será né Eu lembro que prometi Que não ia sumir Não ia te deixar Não iria fazer seu olho chorar Seu olho chorar Juntou Juntou Ela é fria Ela é fria Pode me chamar de otário Eu sou eu sei Se ela tem um pé atrás com todo mundo Tudo foi eu quem puxei Ela pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar traumatizei Ela pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar traumatizei Eu lembro que prometi Que não ia sumir Não ia te deixar Não iria fazer seu olho chorar Juntou Juntou Um pouco de falha no meu caráter Com a imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Hoje ela não consegue confiar Hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria Eu que esfriei Pode me chamar de otário Eu sou eu sei Se ela tem um pé atrás com todo mundo Foi eu quem puxei Pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar traumatizei Ela pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar traumatizei Aí o sol dá valor depois que perde Edou Ferraz Pra amar E beber Oh, sentimento Igote C10 O danadinho dos paredões É nóis que tá chegando É nóis que tá tocando É nóis que tá botando a mulherada pra dançar Então se liga, mano Isso aqui é Léo Bahia No meu som que contagia pra galera balançar É nóis que tá chegando É nóis que tá tocando É nóis que tá botando a mulherada pra dançar Então se liga, mano Isso aqui é Léo Bahia No meu som que contagia pra galera balançar Chegando na balada a gente faz o movimento Tá todo mundo vendo, chega a me arrepiar Eu solto a batida do meu shot envolvente Aqui é diferente, ninguém fica sem dançar Eu fico empolgado com a galera no salão Dançando meu shot envolvente Léo Bahia, o pancadão swingado Alô, buscadinho, vem Léo Bahia no volume 2 Mais apaixonado que é de costume, hein Semboracinho, vem Ainda me lembro quando eu te encontrei Seu jeito sereno, logo me apaixonei Você me olhava, meio sem entender Meus olhos brilhavam de tanto te querer Léo Bahia, o pancadão swingado Literalmente apaixonado Pra tocar ao seu coração Vem comigo assim, vem Já pensou se eu tivesse sozinho numa ilha com você Já pensou se existisse um lugar só pra nós dois viver Nós dois no polo norte Tentando a nossa sorte no amor Sozinhos no deserto Enfrentando a poeira e o calor Seria tão legal Poder estarmos a sós Um amor surreal Léo Bahia, o pancadão swingado Hoje eu cheguei na farra Doidinho Doidinho pra paquear Hoje eu cheguei na farra Doidinho Quero umas gatinhas pra me acompanhar Opa! Chama a sua galera E vem curtir comigo assim, vem No volume 3 Hoje eu tô de boa, quero só curtir Quero tomar banho de piscina Picar de bodeira com as gatinhas Hoje eu tirei do dia pra me divertir Eu quero fazer valer a pena Com essa mulherada no esquema Léo Bahia, o pancadão swingado Oh, negócio bom! Literalmente apaixonado, hein? Pra tocar ao seu coração Vem comigo assim, ó Vem comigo assim Eu estou aqui pra te ouvir Fala de nós Vem, fala comigo Eu preciso ouvir tua voz Eu estou aqui pra te ouvir Léo Bahia, o pancadão swingado E aqui vai o meu abraço pra galera da divulgação, hein? Alô, GKCDs, portal da divulgação oficial E pelo que está a mídia divulgação Simora, sim, vem! Meu amor Hoje estou aqui Pra te falar O meu sentimento Eu só sei E não vivo sem ti Você está 24 horas no meu pensamento São cinco da manhã E eu estou aqui Ainda acordado Só pensando em ti Por que você não vem pra me aquecer E matar a saudade Que eu sinto de você Pois parece que tem no meu coração Um mar de sentimentos Que não seca, não Léo Bahia O pancadão swingado Pra vocês Mais uma vez Com o trem bala Carregado de paixão, hein? Isso é Léo Bahia No volume 3 Distante de ti Não sei onde ir Tudo é solidão Me perco na estrada Não sei de mais nada Choro de emoção A minha cabeça Só pensa em você Vontade de te ver E o meu pensamento Voando ao vento Léo Bahia O pancadão swingado Aô, paixão Se é pra falar de amor Deixa com nós, hein? E agora no volume 2 Eu fiz essa canção Pra falar de amor Pra você, senhorita Me escuta, por favor Sei que vais me ouvir Através dessa canção Me ouça, senhorita Abra seu coração Eu sei que eu errei Por tantas vezes sim Mas sei que está comigo Tá sempre junto a mim Eu sei que eu errei Por tantas vezes sim Mas sei que está comigo Léo Bahia O pancadão swingado É um trem bala carregado de paixão, hein? E mais uma vez pra cantar comigo Bianca Ferreira É isso aí, Léo Bahia Me apaixonei no seu olhar No seu jeito de me amar Quero você sempre aqui Eu me amarro no seu amor No seu jeito sedutor Quero estar perto de ti Me apaixonei no seu olhar No seu jeito de me amar Quero você sempre aqui Eu me amarro no seu amor No seu jeito sedutor Léo Bahia O pancadão swingado Ô paixão Bianca Ferreira Joga pra cantar comigo, gatinha Vamos lá, Léo Bahia Olha aqui Para mim Me pergunte como estou sente Vou dizer Que sem você Na minha vida eu sofri Olha aqui Para mim Me pergunte Como estou sente Vou dizer A você Que sem você Léo Bahia O pancadão swingado E olha o que fizeram o papai Simbora, simbora, simbora Vem Eu já entrei no clima Agora só falta você E aí, menina Me diz o que vai ser Vou ligar meu paredão Pra fazer você mexer Eu vou ligar meu paredão Pra fazer você mexer Eu vou ligar meu paredão Pra fazer você mexer Eu vou ligar meu paredão Pra fazer você mexer Com responsabilidade Pode chamar atenção Então chega, vou pra cá Rebolando o topozão Pela sua experiência Você sabe o que fazer Vou ligar meu paredão Pra fazer você mexer Eu vou ligar meu paredão Pra fazer você mexer Eu vou ligar meu paredão Pra fazer você mexer Eu vou ligar meu paredão Pra fazer você mexer Chega pra cá, neném O paredão tá ligado, hein? E esse é o ofereço Para os meus parceiros A banda Regaço do Forró Tamo junto Hoje eu vou sair Beber e rapariga Eu quero é me divertir Sem ninguém me atrapalhar Meu celular tocando nos grupos E o WhatsApp E as gatas me chamando pra gente Hoje mais tarde Hoje eu vou sair Beber e rapariga Eu quero me divertir Sem ninguém me atrapalhar Meu celular tocando nos grupos E o WhatsApp E as gatas me chamando pra gente Hoje mais tarde Cachaça e paredão Piseiro e mulher Hoje eu sou topaz Piseiro pode volta a pé Eu vou tomar toda que é Piseiro O vaqueiro escondido E essa é pra bater no coração O vaqueiro também fala de amor E essa eu ofereço Pra minha esposa Lívia E vou voltar lá pro interior Tô com saudades do meu amor Que tô embora e nunca mais voltou Um beijo Um buraco enorme no meu coração E hoje eu vivo nessa solidão Piseiro Piseiro O vaqueiro escondido E essa eu ofereço Especialmente para minha mãe Só restaram só lembrança Do que o que a gente viveu Do que a gente viveu Você era todinha minha E eu era todinho teu A solidão tomando conta Tá bagunçando meu coração Ando triste e abandonado Piseiro Piseiro O vaqueiro escondido E essa eu ofereço Pro meu parceiro João Famosinho de Barra Bahia E sua esposa Camila Tamo junto Eu cheguei lá na festa Foi muita diversão O povo todo animado Curtindo o piseirão Eu já tô do alegre Toquei minha pisadinha A festa foi animada Até amanhecer o dia Eu cheguei lá na festa Foi muita condição O povo todo animado Curtindo o piseirão Eu já tô do alegre Toquei minha pisadinha A festa foi animada Até amanhecer o dia Toca, toca Minha pisadinha Toca, toca Até amanhecer o dia Toca, toca Esse pisa O vaqueiro escondido E essa eu ofereço Pro meu parceiro João Elton Lá da Sega JP Tamo junto Comito de estúdio Gravando a galera E o nome dele é R Café O cara do fim Me chamam de gigolô E de cabalho esmantelado Vou cair na bagaceira Com uma gata do meu lado Eu tô belo na night E hoje ninguém me segura Não existe mulher velha Existe mulher madura Quando eu chego no piseiro A mulherada fica louca Eu tô gamado nas alvinhas Mas eu gosto é das coroas Quando eu chego no piseiro A mulherada fica louca Eu tô gamado nas alvinhas E aí Eu tô gamado nas alvinhas E aí E aí Obrigado.